E nesse véu eu me embanamei, e confesso pra você que eu vou de trem O Gilberto é campeão gaúcho, agora só ano que vem, ano que vem não Porque ainda vou dar ele, rapaz, o meu campeão gaúcho, o Gilberto é o que é a força E esse o Gilberto é gente boa, o Gilberto é sensacional Eu vou tirar dois mil da minha coleção e passar no internacional Eu gosto de comer feijão, eu gosto de comer arroz Pra eles agora eu ser campeão gaúcho, só em dois mil e vinte e dois Eu olhei de seta, você fecha, eu olhei de seta, eu olhei de seta Meu nome é Rafinha, me tiraram do jogo, mas não tiraram Ferreirinha, me tiraram, ferreirinha Porque eu sou mais, o moleque é lindo, meu moleque E agora que eu vou falar uma coisa agora, a cobra surupucou Queimando aqui no capuchão do Grêmio e no Rio Grande do Sul Saiu, tá útil, tá maneiro Agora eu vou correr atrás da Sul-Americana, papai do Brasil, né E aí eu vou te falar uma coisa, malado Preste atenção, esse foi o primeiro dia desse ano Mas eu ainda vou ser campeão Eu vou ser campeão E tá confirmado, vai ser campeão da URSS E vai ser o coroado Eu gosto de maçã, de uva e até fruta do ponte Aquele menino falou pra mim, Rafinha, você jogou onde? Eu me dou televisão, porque na casa dele é forte E também deve não Olha aí, olha aí, Uri Eu vou tocar no céu Eu vou te levar na minha casa, já vou prever os meus troféus Vai conhecer o teu troféu